Fala apresados! E hoje é dia de Sega Saturn, o grande concorrente aí do Playstation, saudoso Playstation. A ideia aqui é escolher somente três games fundamentais para essa plataforma, que é um baita desafio. A Sega aí tem vários adoradores, a galera curte muito, então é muito difícil escolher somente três games. Então esse é o nosso desafio de hoje, beleza? Então bora lá para os três games escolhidos. E começamos então com o Sega Rally Championship, desenvolvido e publicado pela própria Sega em 1994. A gente foi agraciado com esse game nos arcades. E depois ele foi portado então para o Saturn em 1995. Aqui você vai pilotar, inicialmente vai escolher dois carros aí, né? Tanto Toyota, Selica, GT4, quanto Lancia Delta. Depois você vai habilitar mais um outro carro. Pegada totalmente arcade. para quem curtiu o Rally na época e podia colocar as mãos aí nessas máquinas, né? E aqui o jogo é simples. É acelerar, acelerar, acelerar e conforme você vai passando no checkpoints, você vai ganhando mais tempo, né? Isso é muito arcade aí da década de 90. Gosto muito da trilha sonora e tem que ter um jeito aqui para poder se aventurar por essas coisas que não é fácil, não. Sega Rally Championship. nays into dreams é lançado então em 1996. Aqui, duas crianças entram em um mundo de sonhos onde são orientados, tem a ajuda do personagem principal, mas desenvolvida então pelo Sonic Team, até então haviam apenas desenvolvido jogos do Sonic, então essa é a mistura do jogo 2D e 3D, essa combinação feita pelo Sonic Team. A intenção então dos desenvolvedores era fazer, era a sensação de voar ser o elemento central dessa jogabilidade aí. E muito legal que o famoso 3D Control Pass, aquele Game Pass lá, aquele controle que vinha com uma alavanca analógica, era vendido junto com esse game. Então, pra que você pudesse usufruir e poder ter uma jogabilidade melhor, era legal aí você poder jogar então com o 3D Control Pad, né? Que é o Game Pad. É um jogo colorido pra caramba, muito bonito e foi extremamente inovador pra época. O nosso Knights Into Dreams. Radiant Silver Gun, lançado então pela Treasure em 1998 e no mesmo ano foi portado para o Sega Saturn. Operador, temos aqui um Shooting Up, o famoso jogo de nave aí, na vertical. Esse jogo ele possui um sistema de armas que foi considerado inovador, né? Porque você basicamente tem um set de armas disponíveis, que você pode usar a qualquer momento, controlando aí os 3 botões que tem o controle da arma. E ao contrário da maioria dos shooting ups Aqui não tem power up Aqui todas as armas estão disponíveis desde o início Isso que é bem legal Então o jogo é muito estratégico E você precisa ter um bom reflexo aí Pra poder passar de fase e detonar os chefes Cara, é um jogo extremamente divertido Eficiente pra caramba Não é fácil, tem que treinar muito Mas é muito legal a possibilidade de você ter já Todas essas armas disponíveis Que façam com que o jogo seja bem estratégico mesmo É diferente você não ter os power ups aí Pra você upar, subir de nível com as armas aí Fazê-las mais fortes, né E muito legal que essa versão do Saturn Ela tem umas cutscenes adicionais Que foram feitas pelo estúdio de animação E ficam muito bonitos aí E pra quem curte o clássico shooting up aí Um jogo de nave vertical É obrigatório esse jogo aí Então é isso Esse era o nosso grande desafio Escolher somente três games para o Sega Saturn Certamente ficaram muitos, mas muitos bons jogos de fora Mas esse que é legal Esse é o grande desafio que a gente se propôs a fazer aqui Deixa o like pra fortalecer ainda mais o Crítica Segue a gente nas principais redes sociais Tem crítica gratuita no Facebook Instagram, LinkedIn, Twitter Então é isso Forte abraço Até a próxima e tchau, tchau 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 Tchau